Olá RBD Maníaco, olá você que é curioso e só caiu neste canal. Hoje eu vou revelar quanto a Eventim pode estar faturando nos shows do RBD aqui no Brasil. Antes de mais nada eu peguei os dados que estavam disponíveis no site da Eventim antes de começar a venda de ingressos, depois eles tiraram esses dados do site assim como eles sempre colocam e tiram informações a todo momento e não dão explicações nenhuma eles tiraram esses números de ingresso, mas eu me baseei nele. Então se a gente for pegar, a gente consegue ter uma base de quantos ingressos inteira e quantos ingressos meia eles colocaram à disposição e aí eu fui preenchendo. Então aqui São Paulo, ingressos inteira, ingressos meia, pista premium, cadeira inferior, pista comum e cadeira superior, eu fui preenchendo. Eu também fiz uma estimativa que pelo menos metade das vendas de ingressos aconteçam na internet. Então contando que teve pré-venda de cartões BRB, pré-venda Spotify no primeiro show e vendas gerais eu estimo que pelo menos 50% dos ingressos foram vendidos online, sendo assim mais de 20 mil ingressos. Então eu dividi aqui por 2, então fica aqui os novos números divididos por 2, 50% de cada setor e cada tipo dividido por 2, metade deles. E também coloquei o valor, o valor da inteira, o valor da meia, de cada setor e cada tipo de ingresso. Depois eu extraí o valor da taxa que a eventim cobra nas compras onlines. Então nas vendas em São Paulo eles cobram 20% em cima dos ingressos comprados. E aí eu fui extraindo da inteira da pista premium, da meia, da cadeira inferior, fui extraindo e cada ingresso teve seu valor com a taxa de 20%. Depois disso tudo eu fiz a multiplicação do número de ingressos da venda online pelo valor da taxa. E aí foi começando a me dar alguns valores. Então da pista premium, da cadeira inferior, da pista comum, da cadeira superior. E no total em um show único em São Paulo eles chegam a arrecadar aproximadamente 1 milhão e 800 mil reais. É muito dinheiro. Aí não satisfeito com isso eu também peguei e fiz a mesma coisa com o Rio de Janeiro. Eu peguei o número dos ingressos que eles tinham colocado no site. Então eu coloquei aqui inteira, meia, pista premium, cadeira inferior leste, cadeira inferior oeste, pista e cadeira sul. Aqui tá pistal, deixa eu arrumar. Agora sim, pista e cadeira sul, inteira e meia, cadeira superior leste, inteira e meia, cadeira superior oeste. Aí eu também fiz a divisão de 50% para ingressos online. Então eu dividi por dois o número de ingressos que eles colocaram como disponíveis. Para cada setor. Então eu coloquei aqui, ó, podem ver. Tá? 6 mil ingressos, 4 mil ingressos, 2 mil. E aí também coloquei os valores de cada setor e tipo de ingresso. Lá no Rio de Frente de São Paulo a taxa é menor. Lá a taxa é 10%. Então eu coloquei aqui e extraí o valor de 10% do valor de cada ingresso. E aí ele também me deu os valores aqui. 394 mil na pista premium, pipipi, popopó, tcharará. No Rio de Janeiro ele dá um pouco menos que São Paulo. Mas bem próximo. Mesmo com a taxa é menor, eles têm um número maior de ingressos à venda. Deu 1 milhão e 316 mil. Então, não satisfeito, o que que eu fiz? Eu peguei São Paulo e multipliquei por 3, que dá 5 milhões e 264 mil. Que 3 é o número de shows que acontecem em São Paulo. E somei com o Rio de Janeiro. No total da turnê, daria 6 milhões e 580 mil, 740 reais e 75 centavos. Isso contando que apenas metade dos ingressos serão vendidos online. Se 70% for vendido online, esse número aumenta bem. Se 90% for online, esse número aumenta muito mais. Então, pra quem tá em dúvida, a Eventim pode arrecadar mais ou menos esse valor na venda de ingressos online com os shows do RBD. É muito bom deixar claro que esse valor não representa lucro. Ele representa arrecadação e que também essa é uma estimativa que a gente tá fazendo aqui. Pode ser que esse valor seja muito mais alto. Pode ser que Eventim ela receba também um valor da Live Nation, do RBD, pra prestar esse tipo de serviço. Pode ser que ela também receba alguma coisa da pré-venda dos cartões BRB. A gente não tem como saber. Mas, fazendo uma conta assim, nas coxas, a gente consegue ter uma noção do quanto eles vão arrecadar com a taxa de conveniência cobrada no site. Dado que 50% dos ingressos com certeza são vendidos no site e os números que eles mesmos disponibilizaram no começo da venda dos shows no site da Eventim. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixe um like e vem conversar comigo nos comentários, pelo menos pra ter valido o tempo de parar e fazer essa planilha pra esclarecer pra vocês que não é pouco dinheiro que está em jogo. É muita grana. Tchau.